Boa tarde pra você, Gernan, boa tarde pra todo mundo. Olha, a gente tá aqui junto com os estudantes que desde cedo estão reunidos, concentrados em frente ao restaurante universitário, né, o RU, aqui no campus da Universidade Federal de Pernambuco. E estão aqui protestando, trazendo faixas, cartazes, denunciando que o sistema oferecido aqui é um sistema ruim. E depois do que aconteceu, né, nos últimos dias com essa infecção intestinal aí pra mais de mil pessoas, a gente vai conversar agora com o Everton Simão, ele que é do DEA da Universidade e também é estudante e frequenta aqui, né, Everton? Explica pra gente como é que foi sexta-feira aqui. Muita gente percebeu que a comida estava estragada, não percebeu, só depois começaram a chegar os casos? Então, a gente teve uma atividade aqui na sexta-feira que vieram dois ministros pra universidade. Então, muito para além dos estudantes que aqui estavam presentes, tiveram pessoas de fora que também vieram e ninguém conseguiu perceber no momento da refeição que tinha alguma comida estragada. Nós acreditamos que foi o que foi servido no almoço, servido também na janta, que acabou intensificando e piorando a situação, porque quem jantou ficou muito pior do que quem almoçou. Os relatos eram de que sintomas? Foram mais de 1.200 relatos que a casa do estudante conseguiu recolher e a gente do Movimento Todas as Vozes também fizemos uma recaptação dos relatos através do nosso Instagram e tinha galera com intoxicação alimentar, vomitando, passando mal. Tiveram relatos de pessoas que desmaiaram, de pessoas que tiveram, inclusive, vomitando sangue, que foi o mais grave que chegou pra gente. E vocês resolveram, então, fazer essa mobilização aqui hoje? Sim, porque como não foi postado nada nas redes sociais, nem da ProAge, nem da Reitoria, nem da própria General Goodes, a gente, junto com a Casa do Estudante, acabou puxando esse ato pro dia de hoje, pra que a gente pudesse ter respostas, né? E aí é isso. Hoje vocês tiveram, então, uma reunião, né, que demorou aí até, por exemplo, agora há pouco. E o que é que foi passado pros estudantes? A gente teve uma reunião hoje mais cedo, por volta das 10 horas, e o que foi passado foi que ainda não foi encontrado o problema. A única coisa que eles encontraram foi que tinha um baixo teor de cloro na água, mas a suspeita é que seja dos insumos que são ofertados pra empresa, e a maior suspeita é que tenha sido da calabresa, que foi ofertada no dia 1, sexta-feira. Mas teve gente, por exemplo, que não comeu a calabresa e também relata que passou mal. Então, aí, essa problemática, eles estão justamente analisando todos os insumos pra saber qual deles foi. A maior suspeita é que seja a calabresa, e aí a gente vai analisar isso. Talvez também possa ser que a cuba que a calabresa foi colocada, a microbiana tenha ficado lá, e depois, mesmo com lavando, utilizando pra outro alimento, passou pra esse outro alimento também. Agora, vocês estão denunciando que isso não é algo pontual, né? Vocês denunciam outras falhas no serviço? Sim, outras falhas. Como, por exemplo, a gente também teve falha na questão de filas, mal organização. A gente já via que outras pessoas vinham passando mal, mas não era numa escala tão grande como foi dessa última vez. Que pessoas estão sendo socorridas e estão hospitalizadas até hoje. Hoje a vigilância sanitária veio aqui, né, teria recolhido amostras, né, dessa alimentação, que vão ser levadas pra análise, e pelo menos 10 dias, né, pelo que o pessoal falou pra vocês, pra ter esse resultado. Isso, eles pegaram e fizeram análise microbiológica, que leva em torno de 10 dias. E aí, nesse tempo, a gente vai ter a resposta de onde foi que veio, de fato, essa infecção. Pela nota, né, da General Goods, que é a responsável pelo restaurante aqui, Germán, eles dizem, por exemplo, que a vigilância não teria encontrado nada que viesse a identificar o que estaria acontecendo aqui. Mas o fato é que os estudantes agora querem essas melhorias de forma urgente. Sim, porque a gente já teve diversas reuniões, algumas coisas, de fato, foram mudadas, mas outras não. Como, por exemplo, a qualidade da comida, né, que a gente não consegue ver, de fato, uma melhora. A gente conseguiu resolver o problema das filas e das cubas, mas da alimentação, a qualidade dela, de fato, ainda não foi melhorada. Agora há pouco, vocês entraram, né, no restaurante, lá falaram com outros estudantes. Então, algumas pessoas entraram, não foi organizado por a gente, mas pela revolta, alguns estudantes, de fato, acabaram entrando e fazendo essa manifestação lá dentro, pra que outros estudantes que não estivessem aqui fora, também soubessem o que aconteceu na sexta. Agora, vocês pretendem mesmo seguir caminhando até a reitoria? A gente ainda não definiu, mas estamos organizando pra ver o que a gente vai fazer, se vamos caminhar até a reitoria ou se vamos continuar aqui. Até porque o pró-reitor de assistência estudantista está dentro do restaurante e acho que a melhor pessoa pra dialogar seria ele. Muito obrigada, então. A gente vai seguir acompanhando aqui, como a gente disse, né, tem muitas faixas, muitos cartazes, muita gente reunida aqui na frente do restaurante, do RU. Eu conversei mais cedo com algumas pessoas, eu vou chamar aqui, inclusive a Mônica, ela que passou mal, ela que relatou pra gente um pouco do que teria acontecido com ela nesse fim de semana. Mônica, você disse que começou, né, sentiu os sintomas no sábado e você fez as três refeições aqui no restaurante. Exato, eu sempre faço as três refeições aqui no restaurante. E aí, você lembra o que você comeu? Sim, no almoço eu comi arroz, feijão e soja. E na janta eu comi arroz, feijão e a torta de repolho. Também você tomou o café da manhã aqui? Isso, foi. Foi pão, queijo e café com leite. E aí, o que aconteceu com você? Na fecha você não percebeu nada estranho? Percebeu algum sabor diferente? Não, foi normal, como todos os dias. É claro que no almoço eu senti, assim, um tempero diferente na soja, mas eu achei que era normal, porque pode acontecer. Mas aí, quando foi no sábado de manhã, eu acordei com febre e dor de barriga. E aí, ao longo do dia, foram acontecendo os outros sintomas. Dores nas costas, que é um sintoma de infecção, dor de barriga, vômito. E aí, começou também a saber que outros colegas estavam com os mesmos sintomas. Exato. No sábado de manhã mesmo, o pessoal da residente da casa já estava informando nos grupos, Olha, eu estou passando mal, quem é que mais está passando mal? E aí, fizeram informes para saber quantas pessoas a mais estavam passando mal. E aí, é o que nós estamos vendo aqui, né? Mais de mil estudantes responderam esses formes e relataram as mesmas coisas. Agora, o que é que vocês esperam de imediato? Seria uma mudança da administração? Seria mais vigilância nesse processo de alimentação? Olha, eu acredito que as pessoas começaram a não pensar mais no imediato, porque a gente sabe que isso não vai mais acontecer. Mas a gente espera que a General Gudes e a Proreitoria comecem a prestar mais atenção e a escutar os estudantes, principalmente escutar os estudantes, porque não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última vez. Eles podem dizer que eles escutam, que eles estão atentos, mas esse é o resultado, entendeu? Esse é o resultado, é isso que está acontecendo. E se a gente não ir lá e falar, eles nunca vão mudar, que é isso que acontece, infelizmente. Já teve outros casos, assim, de pessoas passarem mal? Sim, desde as primeiras semanas tem casos de pessoas passando mal e já foram informados. Eles dizem que fazem alguma coisa, dizem que a fiscalização vem. Mas a gente, bom, a gente não acredita, porque agora tem esse tanto de gente aqui que simplesmente está cansado. Nós estamos cansados porque nós não somos escutados, nós dependemos disso. Tem pessoas que só comem aqui na universidade, entendeu? E isso é um descaso, é um descaso com a vida das pessoas, porque nós estamos falando da vida das pessoas, entendeu? Obrigada, viu, Mônica? Melhoras para você. A gente segue acompanhando aqui, Jernan, porque a gente também recebeu uma nota da Universidade Federal de Pernambuco, que informa que tomou conhecimento desses casos, dos estudantes que se alimentaram aí no jantar da sexta-feira, que acionou a vigilância sanitária do Estado para realizar análise nas amostras da alimentação que foram servidas neste dia. A universidade também solicitou o atendimento da vigilância epidemiológica, que foi acompanhada por enfermeiros do Núcleo de Apoio à Saúde do Estudante, o Nase, na Casa do Estudante, para prestar apoio aos que ainda apresentavam sintomas de mal-estar após essa refeição. Essa foi a nota que foi divulgada pela Universidade Federal de Pernambuco, que destacou ainda que a vigilância sanitária atua de forma regular no restaurante e que a última visita teria ocorrido no dia 30 de agosto. E que nessa visita não foi constatada nenhuma irregularidade que colocasse em risco a saúde dos usuários. O restaurante universitário é administrado pela empresa General Gutes, que tem um contrato na instituição e, por sua vez, disponibiliza uma equipe de nutricionistas e outros profissionais para acompanhar o fornecimento e a produção desses alimentos que são servidos aqui no RU. A universidade fez, agora no fim da manhã, uma reunião aqui com os estudantes. Também disse que se reuniu com o General Gutes para poder acompanhar o caso e adotar as medidas administrativas que são cabíveis. Então, a gente segue acompanhando, aguardando o resultado dessas análises que vão ser divulgadas num prazo de 10 dias pela vigilância sanitária. É o que se espera. A empresa responsável, a General Gutes, diz que continua por ano em conjunto com as autoridades sanitárias e a Universidade Federal de Pernambuco, o que teria acontecido aqui. E diz que reforça, que trabalha com rígidos padrões e monitora constantemente indicadores de qualidade para a segurança alimentar. Então, essas são as respostas, tanto da universidade como da empresa responsável pelo restaurante. Os estudantes aqui, agora há pouco, chegaram a falar, a tentar combinar essa área encaminhada para o local da reitoria, para tentar buscar mais informações. Depois eles desistiram. Agora seguem aqui acompanhando, denunciando esses casos, cada um falando e trazendo à tona as suas reivindicações. Então, a gente segue acompanhando toda essa movimentação que acontece aqui em frente ao restaurante, ao RU, da Universidade Federal de Pernambuco. Gernã?